Ele, ó, ele faz a menção de que vai pescar, diz que ele vai pro Rio Araguaia e tal, e essa cachorrinha aí, ó, a Fanny, toda, toda, ó, vai lá correndo, pega o colete e salva-vidas pra ir pescar. Jaque Mendonça foi lá pra conhecer a Fanny. Ô, Jaque, me conta aqui, já conheceu? É verdade que ela realmente pede pra ir pescar ou está mais pra história de pescador? Olha o cachorro! Mas tudo isso tá acontecendo, aqui tá o Leandro, que é o pai dela, de cá tá a Daniela, que é a mãe dela, tudo isso tá acontecendo porque eles querem incentivar a adoção, né? Essa cachorra foi encontrada dentro de uma caixinha de papelão há 11 anos atrás. Leandro tava começando um relacionamento com a Daniela, é a neném deles, é a filhinha deles, é muito amada, muito querida e ela é bastante comunicativa. E ela não busca só o colete, não, ela também dá baculejo nela, porque às vezes ela esconde petisco, né? Aí fala assim, ó, dá um baculejo, aí ela põe a mão na parede, assim, já a gente mostra pra vocês. Leandro, que história bonita, como é que foi tudo isso? Conta pra gente, tá famosa! Menina, foi um estouro, assim, pra nós tá sendo muito bom, viu? Mostrar isso pra todo mundo, né, que nos conhece, que tá seguindo e que vai seguir. A Fanny é um amor de cachorrinho pra nós, encontramos ela, igual você tava falando, há 11 anos atrás. E, assim, de lá pra cá foi muito amor, amor e carinho. É o que nós temos com ela e eu acho que é o que ela sabe disso. Ela sabe o amor que nós temos por ela, é recíproco, sabe? E hoje ela vale milhões. Ah, hoje, eu acho que não tem nem dinheiro que pague, né? Assim, ela é de tudo pra nós, tudo, tudo mesmo, de coração. Aqueles milhões que ninguém pode pagar, nem o mais rico do mundo. Me diz uma coisa, você é a mãe, né, puro amor e ela realmente busca o colete, que história é essa do colete? A mãe fica toda desesperada, né? Porque quer ir pro rio, como é que pode? Busca, sim, ela vai toda doida pelo colete. E vem cá, a gente não vai mostrar o colete, porque o colete tá lá em Aruanã, porque eles têm uma casa lá, porque a Fanny é rica, né? Aí, pra aqui, ela trouxe só os brinquedos dela, né? Me conta uma coisa, ela busca mesmo, como é que foi a história do colete? Busca, na verdade, assim, essa história do colete, nós estávamos subindo o rio uma oportunidade, o rio tava muito cheio. E ela pulou dentro da água, e assim, e a Dani ficou muito desesperada, falou assim, e agora? Ela apareceu muito embaixo, eu pulei dentro da água e peguei a Fanny. Aí a Dani, olha, nós não voltaremos aqui mais se ela não tiver colete. Falei, nossa, agora estragou minha pescaria, né? Eu pensei. Aí eu já entrei na internet, pesquisei, encontrei o coletinho pet. E de lá pra cá, ela nunca mais ficou sem o colete. Lá em casa, só nós começar a mexer no barco, pegar uma cara de cerveja, ela já quer ir pra água. E o povo na internet tá pedindo mais vídeos, a gente quer ver vídeos dela nadando. Outros dias, já tem muito vídeo, já tem uns vídeos assim também, ela nadando, ela pescando. E assim, nós vamos voltar pra lá agora em outubro, se Deus quiser. E cada dia que tá indo, só tá essa história aí de gente seguindo nós, né? E aí vai, menina. Pois é, eu tava com a suspeita que ela tava carregando petisco aqui, será que dá tempo dela dar um baculejo nela? Ó, eu acho que sim, vamos tentar. Essa eu quero até ver. Eu acho que ela tá com... Olha lá, vamos lá. Vem aqui, papai, vem. Ó, vamos ver. Ela dá, ó lá, o baculejo. Porque ele tá achando que ela tá escondendo petisco. Cadê o petisco? Vem, papai, baculejo na parede. Ó, mão na parede. Petisco. Liberada essa princesa. Fanny, ó, tá aqui, gente. Essa salsichona maravilhosa. Parabéns a vocês. Viu que essa adoção é um gesto de amor e que você possa adotar. Tem muitas ONGs em Goiânia, muitos cachorrinhos na rua adotem, porque todos eles vêm nutridos de amor, de carinho e vai te surpreender, né, Leandro? É isso aí, galera. Vamos adotar, porque tem muita gente que tá abandonando o animal e vamos fazer isso mais não. Então, e eu pedi uma coisa pra você também. Segue nós lá no Instagram, Leleita Carambi. E no TikTok também, Leleita Carambi 001. Valeu, Leleita Carambi. Ó, gente, vou ficar aqui com o Fanny. Me dá ela? Não, não, não. Cuidado que ela leva embora, viu? Que falou que é de cachorra já que leva embora mesmo. Mas, ó lá, gente, a Fanny, ó, tá toda gordinha. A Fanny tá recebendo muito carinho, muito petisco, né? Por isso põe a mãozinha, a patinha na parede por causa do baculejo. Agora pensa, coleta salvavido pro cachorro, gente. Eu não sabia que tinha, mas a Fanny tem um dela.